Colocação para o Caribe, vamos ao pulo de partida, atenção, oi dada a partida para o quarto páreo do programa, grande prêmio José Paulino Nogueira, lá por fora o palhado toma a ponta, vai sacando o corpo inteiro de vantagem, por dentro o Jet Class aparece em segundo, Joyful Occasion em terceiro, em quarto, Avante Express, Caribe em quinto, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta e o palhado tem 2 e 3, Jet Class em segundo, Joyful Occasion, contido em terceiro, em quarto, vai atuando Avante Express em quinto, Caribe, os animais vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva e o palhado tem 1 e 2, vantagem, Jet Class em segundo, Joyful Occasion em terceiro, Avante Express em quarto, Pescoço, Caribe em quinto, entraram pela grande curva e o palhado de orelha em pé mantém um corpo inteiro, o Jet Class tenta avançar por fora na luta pela primeira colocação, pisaram a seta dos 800 do vencedor, o ponteiro, o palhado acelera lá por fora, o Jet Class vem tentar a primeira, Avante Express em terceiro, Joyful Occasion em quarto, contornam a curva de chegada e entram pela cada final do grande prêmio José Paulino Nogueira, prova de grupo 3, o palhado tenta resistir ao Jet Class lá por dentro, cabeça do primeiro para o segundo, o Jet Class avança por fora, Joyful Occasion, cá por fora, Joyful Occasion avança e o Caribbean começa a engrenar, dominou o Jet Class, sacou um garbenteiro, Joyful Occasion avança numa atropelada comprida, o ponteiro é o Jet Class, saiu tirando 2, 3 e 4, outro bom, corre muito na ponta, Jet Class, cá por fora, Joyful Occasion na dupla, cruzam a faixa final, Jet Class, Joyful Occasion, Palhares, Caribbean, até os demais.